Onde está Salomão? Ele está com medo, Davi. Eu estou com medo. Calma, calma. Não vai acontecer nada. Eu não vou deixar acontecer nada. Bate-seba, eu juro que assim como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, que ainda hoje eu vou cumprir o juramento que te fiz em nome do Senhor, Deus de Israel. Que o seu filho, que Salomão, reinaria depois de mim. Ele e mais ninguém vai sentar no trono no meu lugar. Que vivo o rei Davi, meu Senhor. Ah, meu amor. Para sempre. Meu amor. Eu já tinha te dado a minha palavra, porque você duvidou, meu amor. Por que Andonísio está lá se confirmando rei? Calma, calma. É Deus quem escolhe o rei. E Ele já escolheu o nosso jeito de dias. Você está tremendo, meu amor. Eu vou ficar bem. Faz o seguinte. Chama-se a Doque Benaia e o Natal aqui. Meu pai fez algo que surpreendeu a todos. Benaia? O que você está fazendo aqui? Salomão, sua hora chegou. Meu pai deu ordens detalhadas aos seus servos mais leais. Levem com vocês os meus servos. Façam meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Gion. A princípio, eu estava nervoso. Com medo até do meu irmão descobrir e mandar-me matar. É o príncipe Salomão. É o filho do rei. Ele está montado na mula do Davi. O que está acontecendo? Para onde eles estão indo? Para onde eles estão indo? E o que está acontecendo? É o príncipe Salomão. É o príncipe Salomão. É o príncipe Salomão. Que Zadok e Natan o unjam como rei sobre Israel. Deus deve ter visto como eu me sentia. Porque o que estava para acontecer ali, próximo à Arca da Aliança, mexeu comigo. Profeta, eu não estou pronto para isso. Ninguém está, Salomão. São em momentos como esse que mostramos o quanto confiamos naquele que nos escolheu. Amém. 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 Então, toquem a trombeta e digam, viva o rei Salomão! O que está acontecendo? Então? Então? Viva o rei Salomão! Viva o rei! 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 Aquela foi a primeira vez que eu me senti amado pelo povo. Seu pai queria muito ter vindo, mas ele não pôde. Tá tudo bem, minha mãe. Me entenda. Viva o rei! 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 São graças... Assim como o Senhor, Deus, foi com o rei a que sirvo, que ele seja com você, Salomão, que faça seu trono, seja maior que o trono de Davi. Viva o rei Salomão! O povo estava tão animado, que o Baruro chegou lá na festa do Adonias. Silêncio! Silêncio! Adonias, e esse alvoroço vindo lá da cidade? Eu suponho que o povo da cidade já esteja festejando a curação do Adonias. Pode ser. Afinal, não caberia toda Jerusalém aqui, nada mais justo do que eles comemorarem entre si lá embaixo. Isso, é verdade. Como o novo rei de Israel, eu farei um dia só para celebrar o meu reinado. Viva Danilo! E eu faço questão que todos comem e bebam à vontade e não se preocupem com o trabalho. Será um dia de comemoração. Isso! Isso! Eu quero também expandir o nosso comércio e fazer os nossos produtos serem conhecidos em todos os lugares. Vamos ser a nação mais próspera de toda a redondeza! O que aconteceu, filho? Olha quem chegou, Jônatas. Vem cá, Jônatas. Vem. Ele está trazendo boas notícias. Você é um homem valente. O rei Davi constituiu o Salomão a rei. O que é? Ele enviou os Adok, o Natan e o Benaia, e também os Quereteus e os Peleteus. Colocaram o Salomão na mula do rei e ungiram ele lá em Gion. Foi esse o motivo do barulho todo avouroço, então? Sim, senhor. As pessoas estavam voltando de lá alegres. Você tem certeza disso, Jônatas? Você viu? Sim. Inclusive, o Salomão já deve estar sentado no trono do reino. Os servos do rei Davi abençoaram o Salomão e disseram assim. Que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome. E faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E disseram que até o rei Davi se inclinou em seu leito diante dele. E para fechar o dia com chave de ouro... Bendito senhor. O meu pai creu em mim. Deus de Israel... Que hoje tem dado quem se acende no meu trono. E que meus olhos o vissem... Gente, dias... Amado por Deus... 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 Amado por Deus...